Bom, hoje aqui na Anabella eu vou estar falando pra vocês 10 erros comuns aí entre os iniciantes do bodyboard. Bom, hoje em dia. Bom, galera em Malta, eu tô de volta. E ó, antes de começar eu queria falar algumas coisinhas. Primeiro é que eu tô com uma cara de muito cansada, então vocês relevem, porque hoje eu passei o dia inteiro treinando. E pra vocês que não sabem, o YouTube aqui não é minha profissão. Minha profissão é pegar onda, eu sou atleta profissional já faz um tempinho. Aí de bodyboard, um tempão. E eu sou competidora do circuito mundial, galera. Então eu tenho que treinar. Então eu tinha, meus planos era gravar esse vídeo aí na praia. E bom, tinha altas ondas, eu aproveitei aí pra, não tinha muita gente, tava clássico assim, sem ninguém. Então eu aproveitei pra treinar bastante. E acabou que eu não consegui gravar na praia. E assim, eu tô quase morrendo pra gravar aqui, mas eu vou no foco pra gravar pra vocês. Porque tem um motivo aí que eu quero gravar muito esse vídeo hoje. Um deles é porque a gente tá aqui na missão dos 30 vídeos, um vídeo por dia, durante 30 dias. A gente teve o problema ali do lance da viagem por Cabo Verde, né? Pela Cabo Verde Airlines. E acabou que aí eu fiz aí um bônus. Então são 32 vídeos. Esse é o trigésimo primeiro, galera. A gente já, tipo, tá quase terminando aí a missão. Então eu queria agradecer também todo mundo que tá acompanhando, deixando a curtida. Massa. E se você é novo aqui no canal, se inscreve e deixa de curtida também. Eu vou ficar amarradona. E o segundo objetivo aí de eu tá gravando também esse vídeo. É porque como eu tô fazendo aqui uma competição pra ganhar uma prancha. Tem mó galera aqui mandando mensagem, pedindo dica e tudo. E, bom, se você acompanha mesmo aqui o canal, se você já deu uma vasculhada aqui, eu deixei uma dica numa postagem que eu coloquei lá na comunidade aqui do canal. Então vai lá, tem ali uma dica aqui. Mas, bom, então assim, eu queria desejar sorte pra vocês. Ninguém ganhou ainda, ninguém venceu. E se você quiser saber mais da promoção, tá aqui embaixo. Pode ser números e letras, né? Então assim, você vai aí, pode ser números e letras. Então essa é uma coisa importante, uma dica importante. E pronto, era mais isso também que eu queria falar sobre a promoção. E outra coisa também que eu queria perguntar pra vocês, eu queria fazer uma pergunta aqui agora antes de começar o vídeo. Essas dez erros, né? É porque eu tenho um segredo pra falar pra vocês. 2020 tá aí, né? Gente, eu sei que já tá no fevereiro. Mas o ano assim tá, acabou de começar. E pronto, eu acho que todo mundo aí tem desejos aí pra esse ano. E eu queria perguntar pra vocês aí, qual é o desejo de vocês aí pra esse ano de 2020. 2020 com um bodyboard, com pegar onda. Então, se você quer, sei lá, quero fazer um 360, Bela. Poxa, eu quero começar a pegar onda, Bela. Ou, sei lá, eu quero fazer uma bodyboard trip pra algum lado. Eu quero descobrir novas ondas. Enfim, é... Olha o trem. Bom, então assim, deixa aqui no comentário aí qual é o desejo que você tem aí pra esse ano de 2020. E o meu segredo que eu quero deixar, o que eu quero aí pra 2020 é o seguinte. Quero ser cinco vezes campeã mundial de bodyboard. Então assim, eu queria perguntar isso aí pra vocês. Também queria contar esse segredo. E então vamos lá, vamos começar aí agora com esses dez erros, né, comuns. E... Olha o trem. E olha, galera, o código não é o trem não, tá? Assim, só deixar claro. Mas bom, vamos lá. O primeiro erro que eu queria frisar aqui pra vocês, até escrevi aqui, olha, minha letra é cachorro. O primeiro erro que eu queria frisar pra vocês é que muita gente acha, é achar, né, que pra surfar de bodyboard você não precisa do pé de pato. E galera, assim, pra você evoluir no bodyboard você precisa do pé de pato. Então assim, no comecinho até já deixei um, fiz um vídeo aqui que eu explicava um pouco mais isso. É... E eu falei ali que a pessoa tá no comecinho aprendendo as primeiras vezes que vai. É até legal não usar o pé de pato, mas o pé de pato é um instrumento essencial. Eu participo do circuito mundial desde 2006. É, desde 2006 eu participo. E, assim, eu nunca vi, eu nunca ouvi falar de alguém que competia sem usar pé de pato. Então assim, é... Pra você praticar o bodyboard aí num nível assim que nem vocês veem aqui nos vídeos aqui do Andabela, precisa sim de pé de pato, tá bom? Segunda, segunda aí, o segundo erro comum é bater a nadadeira fora da água, galera. É assim, é... Aí já tá deixando a dica aí pra você. Bater o pé de pato, você tem que bater ele dentro da água. Então o pé de pato ele não pode ficar fazendo espuma. Então, se tá fazendo espuma, bastante espuma, você tá batendo o pé de pato aí de uma forma não funcional aí pra pegar a onda, tá bom? Terceiro erro é não saber técnica de remada. Então assim, ele tá ali vinculado um pouquinho com o erro, o segundo erro, né? Então esse erro não saber técnicas de remada, isso vai influenciar diretamente aí na sua performance nas ondas, porque a remada é um processo muito importante pra gente pegar a onda. Então se você tá remando errado, você vai entrar na onda errada. E aí você vai, tipo, deixar a onda toda errada. Então assim, até a galera do Patreon sabe isso muito bem, porque lá no Patreon, né? No Patreon, até no final do vídeo eu deixo aqui passando os patronos aqui do canal. Os patronos já sabem bastante disso. Eu dou muitas aulas lá de sobre remada lá no Patreon, porque isso é um pilar essencial aí pra quem pega a onda, tá bom? Quarto erro aí comum aí entre os iniciantes é deixar o cotovelo pra fora do bodyboard. Galera, o cotovelo tá sempre ali dentro da prancha, tá bom? Então assim, se você tá surfando e o cotovelo tá pra fora do bodyboard, parece que você tá descendo a onda. Se ele estiver pra fora, é porque você tá aí fazendo errado e isso vai dificultar qualquer evolução que você tenha aí no bodyboard, tá bom? Então assim, o cotovelo é sempre pra dentro da prancha. O quinto erro, que eu já falei aqui no canal também, é um erro clássico que eu vejo muita gente fazendo, é passar a parafina no meio da prancha. Então se você quer saber mais sobre isso, tem dois vídeos aqui no canal que eu falo sobre parafina, então dá uma procurada aqui nos vídeos que você vai ver e eu vou tentar deixar aqui embaixo também esses vídeos. Vou entrar mais aí, vou explicar melhor, mas não se passa parafina no meio do bodyboard, tá bom? Então, o sexto erro, olha o trem, o sexto erro é não olhar a previsão das ondas. A previsão das ondas aí, para quem já é nível avançado, faz parte do cotidiano, é a partir daí que a gente organiza quando é que vai surfar, onde vai surfar, com quem vai surfar. Então assim, os iniciantes, acaba que a galera não tem essa noção de que o mar, ele não é sempre que tem onda, assim, você tem que se organizar a partir da previsão das ondas. Até para uma coisa legal para falar, é que eu faço treino físico, com preparador físico, faço desde muito tempo e já passei por vários profissionais e sempre, sempre, sempre a gente organiza os treinos a partir da previsão das ondas. Então, assim, qualquer pessoa que pegue onda vai se orientar aí pela previsão das ondas. Aí você vai se perguntar, Bela, mas como é que eu olho a previsão das ondas? Tem várias maneiras, tem vários sites, mas eu já postei aqui um vídeo aqui, até nesse, nessa, nessa missão aí dos 30 vídeos, eu acho que é um dos primeiros, tá? Entre os cinco primeiros vídeos, vai lá dar uma olhada, que eu mostro qual é o aplicativo que eu uso e como eu uso ele, né? Eu mostro ali, explico algumas coisinhas do aplicativo. Então, se você quer, quer ir passar e não fazer esse erro aí de iniciante, procura aqui nos vídeos que eu, que tem esse vídeo aí do aplicativo que eu, eu ensino aí usar o aplicativo que eu uso, tá bom? O sétimo erro é, é, comprar prancha de bodyboard em supermercado ou naquelas lojinhas ali de, é, que vende coisa pra praia, boia, essas coisas. E também, não, é, comprar prancha de bodyboard com, com a marca que ela não é vinculada diretamente com o esporte, né? Então, tem várias marcas aí que não, que não, não patrocinam atletas, que não estão envolvidas ali dentro do bodyboard mesmo, e acaba que tem prancha de bodyboard. E eu tenho um vídeo aqui que eu, é um dos últimos agora também, se você olhar, até falo da prancha do Homem-Aranha, que eu explico isso mais a fundo. E, galera, assim, é, você comprar essas pranchas, isso vai, é, vai, é, deixar mais tardio aí a sua evolução no bodyboard. Então, é, você procurar aí um, um material mais, é, qualificado é muito importante, tá bom? Então, nesse vídeo eu explico tudo direitinho e falo como é que vocês podem saber se a marca é legal ou não, tá bom? Então, olha aqui nos últimos vídeos dessa, dessa missão dos 30 vídeos, que acho que é o 28º, 27º, é, mais ou menos. Então, você dá uma olhadinha que eu vou, vou falar mais sobre isso, tá certo? Então, é um erro de iniciante, não, não comenta esse erro. É, o oitavo erro é não entender as regras de prioridade. Isso é, tipo, até gera muita confusão. As regras de prioridade que eu falo, é que a onda vem, né, e tem ali, você pode, é, tem ali, tem a vez de cada pessoa, né, então, tem as prioridades pra pegar a onda, né, a onda vem e, uhul, todo mundo vai na onda não, tá? Então, assim, quando você começa, você tá começando a surfar ou quer começar a surfar, você vai, você vai se deparar com, com essa realidade, né, ali da onda, que tem a vez e tudo. Então, assim, você tem que entender como é que funcionam essas regras pra você não, alguém gritar com você, alguém ficar chateado com você, você não atrapalhar ninguém. Então, assim, tem até um vídeo que eu já fiz aqui também, vou deixar aqui na descrição, falando sobre essas regras, né, acho que eu falo cinco regras importantes que funcionam no mundo inteiro, que é bacana você saber, então é um erro aí de iniciante não saber essas regras e acaba que atrapalha alguém, se envolve numa confusão e nem tá se ligando no que é que tá acontecendo. Então, é um erro aí grave de iniciante, tá? Então, se eu não colocar aqui, vai lá, tá aí nesses 30 últimos vídeos, acho que é como não se envolver em confusão, alguma coisa assim, dá uma pesquisada aqui no canal, nesses 30, né, vídeos, que tá lá esse vídeo que eu falo mais, falo aí cinco regrinhas, tá bom? Nono, nono aí, erro comum, né, é não identificar as correntes de retorno, né, que a galera que pega onda chama isso de canal, corrente de retorno, a galera que pega onda chama canal. Então, assim, você identificar a corrente de retorno é muito importante, primeiro, que se você tá começando no comecinho, pela sua segurança, e pra quem já é aí, já chegando no nível avançado e tal, tem muita gente que tá quase no nível avançado, tá no nível avançado e não se liga das correntes de retorno. Galera, corrente de retorno é, assim, é essencial você identificar quando você chega pra SPA, porque pra quem é avançado, a corrente de retorno serve ali como um elevador, sabe? Então, assim, ela te ajuda aí a você não passar aquele sufoco de ficar furando onda, mil ondas ali. Quando você tá ali no outside, né, lá dentro da água, é... Achava que era o trem, mas não. Você tá lá no outside, lá dentro da água, é... Te ajuda também a você não ficar na corrente de retorno pra pegar mais ondas, onde tem corrente de retorno fica ali na emissão pra pegar onda e não consegue por conta dessa corrente, né? E também te ajuda, é... Ah, e tipo, também quando tem gente que fica assim, parado no outside, esperando onda e entra no corrente de retorno, aí quando vê, fica conversando comigo, quando vê, tá tipo lá em alto mar. Então, assim, é importante identificar as correntes de retorno, saber, né? Tem vários vídeos aí na internet. Inclusive, eu posso até estar fazendo um vídeo aí na frente, explicando direitinho como é que você identifica e tal, e como é que isso pode te ajudar no bodyboard. Então, assim, é um erro comum aí não identificar corrente de retorno. Então, é muito importante você aprender a identificar se enxergar na água, tá bom? Nono, é... Ah, desculpa, décimo. Décimo e último pra finalizar o vídeo. É... Achar que a posição no bodyboard é estática. Caramba, galera, esse é um erro aí que faz mó galera não fazer manobra, não evoluir. É... E também tá vinculado ali com a parafina, né? A galera que passa a parafina ali no meio da prancha, acaba que fica estático na prancha, não se mexe. Então, assim, o bodyboard é um esporte que você precisa se mexer muito. E, por exemplo, lá a galera do Patreon, do Patreon, é um pilar aí que eu tô... Que eu já dei bastante... Muitas aulas lá no Patreon, né? No Patreon. E é uma coisa que eu falo bastante, porque ali a posição, o posicionamento que você fica ali no bodyboard, Ele vai modificar muito de acordo com o que você quer fazer na onda. Então, tem ali o pós-manobra, pré-manobra, tem ali a parte da cavada, o trimming, né? Que é ganhar velocidade na onda. Então, tudo isso você tá se mexendo ali na prancha. Então, a prancha, ela é um balanço ali, que você vai jogando com as bordas, com a rabeta, né? Que é a parte de baixo da prancha, com o nose, que é a parte da frente da prancha. Então, tudo você vai se jogando e você vai se jogando também com o corpo. Então, assim, é muito importante você entender que o bodyboard, ele não é a posição estática. Que você tem que se mexer na prancha. Então, esse é o décimo erro aí. Que é um erro que eu vejo que, tipo, muita, 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 muita gente. Que tá no nível massa, assim, não entende isso. E acaba que prejudica o surf em qualquer tipo de onda. Onda pequena, onda grande, onda média, buraco, cheia. E se você não tá entendendo o que eu tô falando, tem um dicionário aqui também. Que eu fiz aí com algumas palavras. Que é um dos últimos vídeos aqui desses 30 vídeos. Que tá aqui também, dá uma pesquisada. Que tá aí, o dicionário de palavras de bodyboard. Que você vai até conseguir entender mais esse vídeo aqui de hoje, tá bom? Então, galera, no mais era isso. Queria agradecer por vocês estarem assistindo. Lembrar também pra se inscrever no canal. Deixar a curtida, galera. Isso me ajuda aí a me motivar, né? Me motiva pra ficar fazendo mais vídeos. Lembrar que esse é o penúltimo vídeo aí dessa missão aqui de vídeos diários, né? O próximo vai ser o último, o 32º. E aí eu vou tirar umas férias. Umas férias, assim, de alguns dias aqui do canal. Até pra também eu organizar outras partes da minha vida, né? Que eu sou, como vocês já sabem, eu sou atleta profissional. Então, minha profissão é treinar e, pronto, viajar pra competir e tudo. Então, acaba que também tem essa... O canal aqui consome bastante tempo. Assim, eu... Até pra fazer os conteúdos aqui, por exemplo, eu tive um planejamentozinho aqui dos vídeos. Então, assim, é uma missãozinha. Então, eu vou tirar aí uns dois, três dias antes de colocar vídeo. Mas eu acho que eu vou ficar fazendo mais vídeos do que antes, né? Porque eu tava, tipo, dava um timer de fazer o vídeo. E agradecer, galera, por isso também, por eu estar fazendo mais vídeos, a galera do Patreon. Porque o Patreon, o Patreon, é uma via de mão dupla aí, né? Eu tô ensinando coisas mais profundas, os pilares do Body Boss. Acho que era um projeto meio antigo, que futuramente vai virar aí um curso. Então, assim, pera aí o trem. Então, recapitulando, o Patreon aí vai virar... Esse conteúdo que eu coloco lá vai virar um curso. Então, assim, eu... Como surgiu essa oportunidade aí do Patreon, eu pensei... Poxa, acho que eu vou colocar isso pra frente, né? E aí também vou estar ajudando a galera que tá ajudando o canal. Ajudando mais, né? Então, assim, queria agradecer os patronos aí que estão junto lá comigo lá no Patreon. A gente tá fazendo altas paradinhas iradas, altas aulas. E pronto, eu tô muito feliz que eu tô dando gás ali pra ensinar eles. E eles estão passando por aqui. Eles fazem parte aqui do Onda Bela aí, desse background, né? Meu inglês cachorro. Faz parte dessa parte aí de trás. Então, queria agradecer os patronos aí do canal. E agradecer você também que tá assistindo. Dê que tamo junto. Que importante é ir pra água. E que amanhã eu tô de volta com o último vídeo aí da nossa missão aqui dos 30 anos. e dois vídeos, tá bom? Beijão. Tamo junto e até amanhã.